Com a redução no imposto sobre o ICMS, o preço da gasolina que antes custava em torno de R$ 7,49 agora começa a cair nos postos da cidade de Patos. A equipe do patosonline.com esteve nas ruas em busca dos menores preços ofertados aos consumidores e listou os três mais em conta. No bairro Bivalinto, na saída para Piancó, o autoposto Bivalinto está ofertando o valor de R$ 6,78. A nossa equipe ainda conversou com o proprietário Alisson André, que explicou melhor sobre o repasse do valor aos consumidores. A gente faz parte da rede de postos de Medeiros, que tem aqui na cidade de Patos, o posto de Bivalinto. A gente compramos o combustível na terça-feira, com a redução do ICMS. Quando foi na quarta-feira, a gente já repassou para as bombas, para agilizar a vida dos nossos clientes. A gente, por exemplo, na terça-feira o litro da gasolina custava R$ 7,39. Na quarta-feira, quando a gente recebeu, vendeu o estoque velho, recebemos o estoque novo com a redução do ICMS. A gente já baixou para R$ 6,78. Teve uma redução de R$ 0,61. E provavelmente vai baixar mais ainda. A gente espera que tudo dê certo, que as coisas melhorem na questão dos combustíveis, para a gente normalizar. No centro de Patos, na Avenida Solão de Lucena, o posto JM, mais conhecido como Posto Paizão, está ofertando o valor de R$ 6,89. A nossa equipe também conversou com o proprietário Zé Marques, que ainda comentou sobre o impacto do combustível na vida do consumidor. E a gente hoje está praticando o preço da gasolina a R$ 6,89. Então, eu recebi na segunda-feira o primeiro produto com esse preço diferenciado, imediatamente baixei os preços e hoje a gente continua praticando esse preço. Só que existiram outros proprietários de postos que não fizeram o mesmo que eu fiz. Eu, como sou comerciante de outros ramos, eu vejo hoje a situação do consumidor da região aqui de Patos. Na verdade, do Brasil todo mundo muito sofrido e o combustível impacta muito na vida das pessoas. Então, eu como empresário, acho que estou fazendo a minha parte. Também no centro de Patos, o posto Master Gas 2, na rua Horácio Nóbrega, está ofertando o valor de R$ 6,94. No momento da nossa reportagem, o representante ou responsável pela empresa não se encontrava no local. Em comparação com a pesquisa divulgada no dia 17 de junho de 2022 pelo Procon de Patos, a gasolina comum com pagamento à vista em espécie era comercializada no valor de R$ 7,17, tendo hoje o menor valor de R$ 6,78, um desconto de R$ 0,39 no litro.